Que coisa maravilhosa! Eu tô aqui perto de uma zona de água e eu tava procurando serpentes e aí encontrei um bicho espetacular. Essa aqui é uma aranha que se chama Aranha Azul Cobalto ou Tarântula Azul Cobalto. Muito bem, é uma aranha que realmente ela não vai te matar, mas ela dá umas mordidas que vai deixar você louco. Dói muito e por que isso? Porque ela tem dois dentes que apesar de serem só dois são terríveis. Ela faz assim tchaca e aí ela te pica, ela não te morde, ela te pica, tá bom? Porque os dentes dela ficam assim na boca ó, e aí elas te picam. Quando vocês virem uma tarântula dessas, não façam isso. Olhem só que maravilha de animal. E ela tá fazendo cocô. Acabou de fazer cocô. Igual a todos os animais, eu não sei porquê, mas quando encostam em mim eles fazem cocô. Eu acho que é porque eu cheiro mal, ou a minha mão tem cheiro de cocô. Eu não sei, mas olhem só o que ela fez. Todas as tarântulas podem morder, mas a principal defesa delas são esses pelinhos que elas têm pelo corpo todo, porque quando elas ficam irritadas, normalmente elas fazem assim, puff, e aí soltam os pelinhos que irritam os olhos, por exemplo, de um mamífero, que pode estar querendo comer ou fazer algum mal pra aranha. Que loucura, né? Meu rosto inteiro tá coçando por causa dos pelinhos. Isso era uma vez uma aranha e uma orelha. Então vamos seguindo. Ai, que droga, minha cara tá coçando. Tá coçando toda por causa da aranha. Essas aranhas vivem de noite, não vivem de dia. A luz mata elas. Você nunca vai ver essa aranha caçando de dia por aí. Elas saem de noite pra pegar uns insetinhos, um grilo, uma mosca, uma minhoca, tá bom? Elas são carnívoras. É isso que eu tô querendo dizer. É uma aranha muito tranquila. Ela tá aqui no meu rosto e já irritou ele inteiro. Amanhã eu só quero ver como vai estar o meu rosto e a minha cara. Mas enfim. Aranha, eu não quero você aqui. Não, sai, 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 sai. Pode ficar aí na minha perna. Tá bom, pode ficar aí. Bom, o que eu acho legal nas tarântulas é que elas vão assim. Elas vão andando assim, como se estivessem dançando. Olha, 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 olha. Você gosta dos meus pelos, né? São parecidos com os seus, né? Ui, que meia mais fedida. Vamos ver se essa aranha não vai morrer agora. Olha só, vamos ver. Viram que legal? Esse é um bicho espetacular. Bom, eu acho que agora tá na hora de deixar minha amiga na casinha dela. Pra ela ficar tranquilinha. Onde você tá? Ah, te achei. Vem cá. Isso, querida. Vai pra sua casa. E lá foi ela, viram? Até mais, queridinha. Vamos nessa. Várias são as curiosidades sobre essa serpente. A primeira é que ela não põe ovos. Ela dá à luz. Ou seja, ela pare os bebês diretamente pela cloaca. A cloaca pra uma serpente ou pra um réptil é ao mesmo tempo o ânus e o aparelho sexual. Tudo que entra e sai vai por aí. Elas podem ter até 20 ou 25 filhotes que saem diretamente do corpo delas. E desde o momento que eles saem, são muito perigosos. Essa serpente é terrível. Olha só como o ar entra e sai dela. Ela se infla. Essa é uma serpente muito rápida. Elas podem fazer uma circunferência total. Praticamente 360 graus. Flum! Com um único giro. Olha a posição dela. Tá muito esperta. Viram? E como todas as serpentes, ela não quer desperdiçar o veneno. E é por isso que ela não tá me atacando. Deem uma olhadinha nesse animal. Olhem que beleza de serpente. Ela é tão bonita. Tá bom, eu vou te soltar. Agora eu vou dar uma limpada nessa área um pouquinho, porque eu quero que vocês vejam o quanto essa víbora é rápida. Normalmente as serpentes venenosas, se a gente reparar, elas têm tons vermelhos, tons amarelos e tons negros. Essa tem um tom pardo, até meio alaranjado. Então ela não tem uma cor que indica atenção perigo. E então o que essa serpente normalmente faz é que quando alguma coisa se aproxima, alguma coisa aparece, ou se ela sente alguma coisa no chão, ela começa a bufar. E quando ela começa a bufar, é aí que os animais, as pessoas ou o que for, percebem que é a perigosa víbora de Russell. Não dá pra confundir essa bufada, porque as bufadas da serpente são assim, ó. Mas as dessas são lentas, profundas e ritmadas. Entre uma bufada e outra, ela demora uns 7 a 10 segundos. Ela se posiciona e ataca quando a gente se aproxima demais. A única coisa que falta mostrar pra vocês são as presas. E esse provavelmente vai ser um dos momentos mais perigosos dessa temporada, porque essa serpente é muito rápida, muito poderosa e a gente pode se complicar bastante com ela aqui. Não dá pra ver, não dá pra ver direito. Agora eu vou mostrar as presas. Dá pra ver daí, né? Água, me traz água. 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 Água, eu preciso de água agora. Entrou no meu olho. Me dá, me dá, me dá, me dá. Eu vou mostrar o veneno. Ó. Estão vendo as presas? Dá pra ver bem, né? Ah, putz. Ah, merda, eu não tô vendo. Eu não tô vendo nada. Eu não tô enxergando. Não enxergo. Quer mais água? Não enxergo. Não tô enxergando nada, cara. Como tá o meu olho? Olha como tá meu olho. Tá irritado. Tá bem vermelho, fuck. Causou um sangramento, cara. Tá vermelho. Não, não tô vendo nada. Não, não, eu tô falando sério. Não brinca comigo. Não, eu tô falando sério. Tem um pouco de sangue, cara. Toma cuidado pra não irritar ainda mais. E aí? Putz. E aí? Tchau.